Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward já na DLC Realeza, né? E estamos aqui com um carinha que está vindo bruto aqui, o cabra veio perigoso aqui, é mulher, toda hora, só tem mulher também nesse gameplay aqui, todo mundo é mulher, bom, vamos lá, está faltando um caçador aqui, não está? Ah, aqui, o verde está aqui, esse bicho, eu não tinha um desses aqui que eu estava para domesticar, esse aqui, beleza, está chegando comigo, E eu estou esperando o camarada aqui, a camarada atacar, eu vou ter que esperar ela vir, não vai ter jeito, eu vou acelerar aqui, porque senão eu fico travado, o ideal mesmo era eu fazer uma enfermaria, Ixi, eu preciso de mais madeira, eu estou sem madeira para construir as camas, peraí, trabalho, vou dar um, aí beleza, já traz, já picota o bicho, e eu estou pesquisando lapidação, para eu poder fazer as pedras, tem bastante pedra aqui em volta, Ó, está vindo, vamos lá, selecionar aqui, cadê? Será que eu consigo passar aqui sem me ver? Aí, tá, nós, pegou! Corre, 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 aí entra aqui, vem vagabundo, vou dar aquele stun, né, peraí, primeiro ataque corpo a corpo, e aquele stun, Está estunado, está estunado de novo, eu vou providenciar aqui um quarto, deixa eu cancelar essa cama aqui, e colocar aqui um local de dormir, Rubilha, local para dormir, e aqui vai ser prisão. O que eu posso fazer com esse cidadão aqui, com essa cidadã? Capturar. É, peraí, está todo mundo alistado ainda? Aí, pulou o roaldo, Capturar. Aí, beleza, opa, agora sim, agora sim! Quem é meu caçador? É verde. Já equipa, já! Ó, o boi já foi limpar o sangue ali, Cruy voltou a cortar madeira, Aí, boa, hein? Aí, deu bom! Nice! O que eu preciso? Eu preciso de uma enfermaria, né, mano? Eu preciso de uma enfermaria, acho que eu vou abrir aqui uma parte aqui, ó, Mas eu quero construir, eu não quero fazer de madeira aqui, madeira, eu tenho um pouco de aço ali guardado, dá pra fazer de aço. Parede de aço, vou abrir uma parede aqui, E aqui, Uma portinha de aço aqui. Aí aqui dentro eu vou colocar, Por enquanto, o local de dormir, que eu tô sem equipamento suficiente. Um, dois, Três, Quatro. E aqui eu vou transformar em Cama médica. Aí, beleza. Tirar a roupa, né? Quero essa roupa aí. Tirando. Eu vou mandar você embora depois pra melhorar aí as coisas com os caras, mas... Ó, se curou da capacidade de andar. Traz os equipamentos pra cá. Priorizar o transporte, Priorizar o transporte, Priorizar o transporte, Priorizar o transporte. Verde, além de ser caçador, É a minha psíquica, né? É. Forçar vestir. Você vai, Luvaldo. Forçar vestir. Cadê ela? Vou acelerar aqui, tá muito lento. Então a gente pausa. O que mais? Vou sair vestir. Falta a touca, né? Cadê a touca? Ah, o Luvaldo vestiu a touca. Cara de pau, mano. Tá, deixa ele pra touca, vai. Onde é que ele vestiu? O pessoal dormiu tudo no chão. Não era essa a intenção. Eu não quero que... O que ela tem de status? Vamos ver. Perfil. Psicopata, ciumento, Incapaz de cuidar e socializar. Tem 11 de corpo a corpo. Eita, mais uma invasão. Aliança de Seara. São quatro, hein? Essa preguiça aqui. Tá dormindo. São quatro. Faquinha. Tá, beleza. Tá de boa. Ok, vamos esperar. Vocês vão ficar enrolando ali, né? Deixa eu conferir se tem mais. Porque da outra vez veio dois por um lado e um pelo outro. Aí, boa. Tá, peraí. Deixa eu conferir agora as armas. Itens. Tá com a lança. O Luvaldo. Tá com o arco. O Croil tá com a faca, mas eu vou dar o arco. E o Boi tá sem nada. Tem outro arco aqui, não tem? Equipes aqui. Vamos lá. Libera. Filosófer se curou da incapacidade de andar. Tem comida pra todo mundo. Ih, chegaram! Caramba! Vamos botar fogo. Mano, não queria que fosse assim, mano. Chega rápido. Dá stun nesse aqui. Nice. 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 Fugiu? Pode não, maluco. Fugiu os dois. É pelado também, né? Beleza. Pega essas faquinhas. Os corpos vão carregar lá pros bichos comerem. E voltou a mão normal. E aí, eu libero isso aqui já? Já se curou da incapacidade de andar. Liberar, né? Porque não era nem pra eu ter... Pra eu ter ficado inimigo do império, mano. Não era pra ter acontecido aquilo. Tinha uma jaqueta ali ainda. Tinha uma jaqueta ali ainda. O pessoal tá se curando aos poucos. Aí, pô. Agora fazer as camas. Tem bastante carne? Mais ou menos. Cadê os? Só mais um. Caçar. Colocou os corpos lá, pros bichos comerem. Acho que eu tenho que tirar essa área de telhado aqui. Não, não tirei. É, eu não tirei, ó. Aí, boa. O Aldo. Peraí que eu tenho alguém que faz isso aqui melhor, não é? Guarda. É a Hunter. Não posso fazer nada? Verde é folgado mesmo, né? Já deitou na cama ali e não quis nem saber. Tem mais árvore pra cortar? Ordens cortar árvores. Aí corta só as árvores que... Aí, todo mundo se curou. Boa. O que que falta? Ainda tá... Essa enfermaria tá meia boca, hein? Na verdade, é isso aqui tudo virou hospital, né? Comerciantes. Nice, hein? Dá pra arriscar uma doideira aqui. Vamos ver o que que esses caras tem de bom. Deixa eles chegarem junto aqui. Tem um pouquinho de prata. Aí, beleza. Chegaram. Deixa eu ver o que eles têm aqui de bom. De itens aqui. Essa lhama. Tem a calça de artilharia. Não, não, não. Só tranqueira. E essa aqui tem arco, espingarda automática, cinto escudo. Cinto escudo é interessante, hein? Um arco curto, uma espada longa de aço e uma pistola automática. Mano, essa lhama aqui, ela tá legalzinha, hein? Vamos arriscar, fazer uma... Ah, tem duas lhama aqui, uma em cima da outra. Cinto bomba de fumaça. Plasma sword. Isso é novo, né? Capacete. Warhammer. 804 de prata. 19 medicina. Zeus hammer. Essa lhama aqui tá bem melhor. A opaca, né? A opaca feminina, qual que é essa? Eu não posso marcar ela. Elas não mudam nada. Não tem diferença de uma pra outra. Ah, é de 6 anos. Beleza. Dá pra arriscar fazer uma graça? Vou arriscar, hein? Posso botar tudo a perder fazendo isso aqui. Essa é a de 2 anos. Essa é a de 4. Cadê a de 6? É aquela outra ali. Deixa eu diminuir a velocidade. Se eles ficarem na minha frente, eu não consigo atirar. É essa aqui? É. É só o suficiente pra ela ficar sangrando. Vou arriscar, hein? Vai diminuir primeiro a minha... O cara entrou na frente. O cara tá com o Molotov na mão nesse touro ali, mano. Saúde. Mano, você vai entrar na minha frente mesmo? 9 horas até a morte. Ó, relações. Baixou 14. É só isso que eu queria, só. Não, para de atirar. Ah, já parou. É só isso que eu queria, só. 9 horas até a morte, ó. Deixa ela aí sangrando. Sou maldoso, mano. Eu sou do mal. Olha os bichos que estão comendo lá dentro. 8 horas até a morte. Vamos só esperar, só. Já, já ela cai. Vai dropar uns negócios legais, hein? Vai ajudar bastante. 7 horas. Risco de colapso leve. Eu não quero negociar com vocês, mano. Eu só quero só o que vocês têm. Eu não tô aqui pra fazer amizade. Opa, mais uma quest, hein? Peraí que a gente já vai pegar ela já. Não, na verdade eu tenho que pegar agora, né? Odon in danger. Ou, né, Odon está em perigo. Vamos lá. Veracuest. Um médico medieval, né? Chamado Henriette Odon, quer que você proteja... É mulher de novo? A proteja na Vila Estratégica, né? Por 4 dias. Odon está doente com a doença do sono. Odon recentemente foi pego roubando comida da Aliança de Seara, que é inimiga minha. Então, beleza. Buscando por vingança, os nativos vão vir atrás dela. Ah, tá. Vai ter uma raid. Vão vir atrás dela. Ah, eles vão vir a cada 18 horas. Vão vir com 2 arqueiros. Beleza. A cada 18 horas vão vir 2 arqueiros por 4 dias. Depois de 4 dias, a Shanto vai vir resgatar a Odon. Mano, essa nova quest ficou muito boa. Se ela estiver viva, se ela for transportada viva, né? Vai chegar um pódio de transporte com o valor de 245 dinheiros, né? E uma escultura grande de madeira. Boa. Tem que manter Odon na Vila Estratégica. E não pode mandar ela pra lugar nenhum. Você pode... Ah, tá. Ela pode ser tratada como um colono meu mesmo. Tá difícil fazer essas tradições, viu, mano? Porque tá... Vou aceitar, lógico. Ó, Odon chegou. Ela tá vindo. Caramba, ela já apareceu aqui dentro, já. Mas eu tô de olho nessa alpaca aqui. Vai me ajudar muito. Ó o sangue da alpaca. Opa, a lebre feminina louca. Tá longe ainda. Mas os caras vão matar a lebre. Tá de boa. Se liga. Se liga. Aí, beleza. Cadê a alpaca machucada? Dois anos... Seis anos. Essa aqui, morte em cinco horas. Verde, boi. Ó, chegou a primeira invasão. Chegaram numa péssima hora, né, mano? Eu tô... Eles estão indo embora? Ah, tá. O paca caiu, ó. Agora a gente faz isso aqui, ó. Mano, uma pá de coisa. Isso é louco. Estourei. Estourei. Cadê os arqueiros? Tem um relacionamento aqui. Quem é o relacionamento? Esposa do... Ih, mano! Ih, rapaz! Peraí. Breixo. Aliança de Seara. Situação. Tá pelado. Perfil... Nossa, onze de atirar. Seis de corpo a corpo. Um de intelectual. O tão importante é o foguinho. Atirador cauteloso com onze de atirar. Mano, nunca erra tiro. Tiro? Nunca erra tiro. Feminino. Marido, o boi... Mano... Ela tá atacando... Mano, que isso, velho? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Bom, beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. E aí a gente continua essa quest aqui no próximo... Estouramos aqui, hein? Estouramos aqui. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho